E aí, pessoal, tudo bem aqui? Quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos aqui pro primeiro vlog de 2024. Só um parênteses, as lives voltaram, tá bom? Normalmente, voltaram desde o dia 4 de janeiro. Eu aumentei, mudei um pouquinho os horários da live e com isso aumentei o tempo delas, tá bom? Lembrando também, agora eu estou fazendo live aqui no YouTube. Eu comecei a fazer elas praticamente ali, começo de dezembro, mas agora peguei de vez agora em janeiro, tá bom? Então, tem coisas novas no canal, a aparência do canal mudou, lives com mais tempo e novos horários, tá bom? Lembrando que tem link de todas as minhas redes sociais na descrição e vocês podem acompanhar eu em todas essas redes, tá bom? Lembrando também que eu vou voltar com o meu canal de tutorial e dicas, né? Voltado mais pra professores e alunos, mas eu sei que sempre vai ter alguma coisa lá que sempre vai ajudar a todo mundo. Então, link na descrição. Pessoal, então voltamos com os vlogs, tá bom? De notícias. Eu sei que um vlog por notícia não dá pra mim cobrir todas as notícias. Então, toda vez que eu vou selecionar uma notícia que pro canal eu sempre vejo a que eu acho mais relevante, a mais interessante para o público, né? Eu tô pensando futuramente fazer tipo um giro de notícias. Eu, em vez de eu ler toda a matéria, eu falo só algumas notícias principais, li que estão acontecendo no dia, mas é algo futuro. Comente aí na descrição se vocês querem um giro de notícias. Em vez de eu falar uma única notícia, dar os detalhes da minha opinião sobre aquela notícia, né? Que aí ela fica um pouquinho maior. Eu passo, dá esse giro onde eu pego várias notícias, leio rapidamente alguma coisinha e dou uma pincelada na minha opinião sobre essa notícia. Comentem aí comigo por favor, tá bom? Eu vou mostrar agora pra vocês a notícia da vez. Novamente temos GTA. Temos GTA aqui. Deixa eu trocar a minha tela e vou estar conversando com vocês da notícia. GTA Vice City GTA Vice City terá remake entre aspas, feito por fã. Veja trailer. Jogo usará motor gráfico do GTA 4 Embora a versão do GTA Vice City da trilogia Definite Edition esse tipo o remake que a Rockstar lançou, deu o que falar veio todo bugar, todo cagado, um monte de coisa o pessoal reclamou muito na internet Edition lançada não tem agradado a todos um grupo de fãs do game da Rockstar trabalhou em um novo remake que já possui até um trailer veja o projeto elaborado pelo grupo Revolution Team que colocou diversas informações sobre o vindouro jogo de acordo com o desenvolvedor se trata de uma versão do GTA Vice City no motor gráfico do GTA 4 veja o trailer abaixo então vamos ver o trailer aqui deixa eu ampliar a tela com vocês eu vou fazer o seguinte eu vou direto no YouTube eu acho que fica melhor até vocês acabam vendo melhor comigo, tá bom? vamos lá, vamos ver o trailer vamos ver o trailer opa deixa eu voltar o trailer aqui com vocês porque eu esqueci de habilitar o som do meu desktop e aí pessoal eu estou cheio muito tempo de férias então eu estou voltando então pronto vou comentar alguns errinhos mas show de bola vamos lá desculpem por esse erro vamos lá relax don't do it oh my wife relax don't do it when you wanna come relax I got your comfort on me when you wanna suck it to it relax don't do it when you wanna come when you wanna come don't long relax don't do it when you wanna go relax don't do it when you wanna come relax don't do it when you wanna suck it to it olha tá bacana o trailer hein tá muito bacana o trailer vamos parar ele aqui pessoal lembrando que esse aqui é um trailer deixa eu voltar para o site de notícias opa deixa eu voltar aqui para o site de notícias não tem problema deixa eu terminar de ler com vocês eu dou a minha opinião tá bom aí na segunda segundo o Revolution Team alguns destaques da nova versão aprimorada cidade de armas mais veículos modelos de personagens NPCs com texturas melhoradas e mais correções adicionadas obviamente não há informações sobre a relação do mod não oficial e a Rockstar porém jogadores podem aguardar pelo termo do projeto até 2025 não tem mais nada falando sobre o projeto né deixa eu vim aqui para conversar com vocês então ele é um eu acompanho eu acompanho as vezes notícias de jogos né ainda mais agora que eu estou gravando os vlogs do canal eu vejo e quando saiu esse remake né que a Rockstar lançou do GTA Sandra Vice City Liberty City uma coisa assim não lembro não lembro realmente saiu tudo bugado tudo cagado com muito glitch se eu não me engano a versão de PC estava horrorosa realmente foi algo bem e bem errado né que a Rockstar lançou e a preço de jogo triple A né eles lançaram um preço forte que estava saindo no início no lançamento 300 conto 300p uma coisa assim realmente é um absurdo né para jogos de época de PS2 PS1 e PS2 e um remake do jeito que eles fizeram sendo bem sincero 50,60 conto estava bem pago né então é os fãs né decidiram se juntar para fazer um remake com o motor do GTA 4 o GTA 4 eu joguei ele na no 360 quero futuramente trazer ele para o canal eu já trouxe o GTA 5 então para quem não sabe dá uma olhadinha aí tá bom no canal que tem série do GTA 5 pelo que eu entendo a Rockstar até onde né eu lembro das comunidades ela mesmo implementou um sistema de mod né no GTA Online porque o pessoal estava criando muito mod ela não gostava e ela implementou né no GTA Online eu não sei se ela vai estar de acordo com essa com com esse remake vocês vão barrar ou vocês vão apoiar eu não sei o que seria óbvio né ela barrar porque senão vai afetar né o que não vai se ditar dentro daquele remake que eles fizeram seria iria afetar o produto deles né ou né eles poderiam pedir para colocar outro nome sei lá não sei o que eles iriam fazer tá bom pessoal eu gostaria de pedir pra quem gostou na notícia tá lembrando que eu tô voltando aos poucos tá ainda tô meio de férias ainda né eu dei algumas pequenas erradas aqui no vlog mas não tem problema né logo logo eu me acostumo de novo e comenta aí se vocês querem aquele giro de notícia ou que nem eu tô trazendo é uma notícia por vez eu realmente só consigo gravar um vlog por dia né agora que eu tô nas minhas férias eu posso gravar mais vlogs porém eu não quero sair muito da minha rotina porque logo logo eu vou voltar a trabalhar e vai ficar um caos e aí a frequência o canal também vai diminuir então eu quero manter a frequência como se eu estivesse trabalhando tá então lembrando que eu vou trazer uma notícia por dia todas as notícias de vlog saem às 7 da noite lives é das 8 às 10 10 e pouquinho da noite todo dia lembrando que live eu faço em 3 plataformas aqui no youtube roxinho e verdinha tem link na descrição e comenta aí o que vocês acharam desse trailer e dessa notícia do GTA Vice City tendo um remake feito por fãs tá bom pessoal ficando por aqui tudo de melhor sempre até o próximo vídeo até o próximo vlog até a próxima notícia e te espero na live vou ficando por aqui tudo de melhor sempre valeu falou e fui tchau 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 tchau